O que é uma pessoa humilde? A humildade é uma virtude, por exemplo, tipicamente bíblica, né? Que é uma certa consciência de que você não é uma pessoa, nenhuma pessoa é plenamente autônoma, autossuficiente, senhor absoluta de tudo que está à sua volta, né? E, portanto, diante de Deus que seria aquele que nos criou e de quem nós dependemos e para quem a gente não deveria ser orgulhoso, o oposto da humildade no mundo bíblico é o orgulho, que é justamente o grande pecado de Adão e Eva, que foi a tentativa deles afirmarem que eles eram causa de si mesmos, como a gente fala em filosofia. E eles não são causa de si mesmos porque todo mundo é, como se diz em filosofia, ontologicamente insuficiente. No sentido de que você depende, o ser humano, como todo ser, nós estamos falando do ser humano, ele depende de uma série de variáveis exteriores a ele, que vão desde água, comida, afeto, dinheiro, parcerias, possibilidade de confiar em certas pessoas, que o mundo não vai acabar amanhã, né? Quer dizer, você deve aprender a ser humilde diante de vulcões, diante de tempestades, diante de terremotos. Por que é tão comum na filosofia se entender que eventos dessa magnitude natural, como tsunamis e terremotos e vulcões, dão para nós uma percepção do nosso, digamos assim, do nosso lugar cosmológico, que é a mesma coisa que alguns astronautas falavam quando viam a Terra do lado de fora, e algum deles se referiu à Terra como the pale blue dot, o pálido ponto azul no meio do universo. Então, a humildade, ela é, no mundo bíblico, como eu costumava dizer, e a derivação disso daí, ela é uma virtude muito típica, digamos assim, do campo espiritual, né? E aqui eu estou tratando o campo espiritual a sério, não estou falando de espiritualidade quântica, de espiritualidade, de fazer-se descobrir que dentro de você existe Deus, eu estou falando no sentido histórico, toda forma de espiritualidade consistente ao longo dos séculos é sempre uma forma de espiritualidade que em algum momento você tem que enfrentar esse nível, assim como tem que enfrentar os demônios, tem que enfrentar esse nível de, digamos, de pequenez, de insuficiência, né? Como a gente fala, ontológica ou cosmológica. Então, eu acho que um primeiro entendimento de humildade está aí, né? É um entendimento que circula pelo âmbito espiritual e que ajuda você descentrar, como se fala em teoria da religião, você descentra, você não é mais o centro, o centro está fora de você. Então, o centro está em alguma forma de divindade, que tem poder e tal, no mundo judaico-cristão está em Deus, Jesus, ou seja o que for. E isso, de alguma forma, ajuda a você moldar o caráter, né? Ajuda a você moldar o caráter no sentido de você não ficar achando que você é Adão e Eva e, portanto, é independente e pode ser livre. Existem várias outras formas de interpretação. Tem uma interpretação que pensa a história de Adão e Eva como o nascimento da consciência e sofrimento. Acho ela interessante também, mas não estou preocupado com ela aqui agora, inclusive porque muitas vezes quando se tenta fugir dessa questão da humildade na Bíblia, se cai normalmente em formas de narcisismo de bolso ou uma espécie de vaidade de bolso, assim, que é você querer se autoafirmar, né? Como existe hoje por aí muita gente que acha que você vai sair da depressão afirmando que você é a pessoa mais linda do mundo e não atravessando o deserto da depressão. Acho que existe um outro entendimento de humildade, talvez um pouco, não menor, mas um pouco mais imediato, que é a humildade de quem tem muito sucesso na vida. Então, a humildade, se você não tem muito sucesso na vida, seja lá em que terreno for, mas o mundo hoje em dia é principalmente profissional, então você não tem que testar você com relação ao próprio orgulho, né? Então, a humildade, nesse outro sentido, me parece uma virtude típica de quem tem motivos para não ser humilde. No nível humano, né? Não estou mais falando daquele nível gigantesco da percepção da falha ontológica, como se fala, da condição humana. Não, estou falando do nível humano cotidiano. Então, no mundo histórico social em que a gente vive, normalmente quem tem sucesso tende a ter mais dificuldade de ser humilde justamente pelo sucesso que tem. Por isso que, nesse sentido, a humildade é um grande desafio para quem tem sucesso. Quem não tem sucesso, nesse sentido, não teria tanta dificuldade para ser humilde, porque não teria nenhuma razão para não sê-lo. E a noção de virtude na filosofia, ela está sempre associada a uma certa resistência que você oferece ao ambiente que ele é hostil. Então, você é honesto porque você tem uma chance de não sê-lo. Você é humilde porque você tem uma chance de não sê-lo. Então, nesse sentido, me parece que a humildade também é uma virtude típica daqueles que têm sucesso e daqueles que têm alguma forma de poder. Não é à toa que uma das coisas que mais impacta na figura de Jesus Cristo na tradição, para aqueles que o entendem como Deus, é justamente o fato de ele ser do que é, ele, aparentemente, pela descrição, também é uma pessoa humilde. No sentido que, se você fosse Deus, você não precisaria ser humilde, porque, tipo, você é o dono do que existe e tudo mais. Então, eu acho que tem esses dois entendimentos de humildade. Sem dúvida nenhuma, a humildade é uma das maiores virtudes, seja no seu sentido cosmológico, que eu falava, seja no seu sentido cotidiano. Mas o sentido cotidiano, ela também é uma grande virtude, né? Porque você é o tempo inteiro sendo testado quando você tem sucesso para achar que, na verdade, você não precisa ser humilde, só quem precisa ser humilde são os fracos. Quando, na realidade, a humildade é uma virtude que desafia justamente os fortes, o sentido mais largo do termo. E, no final das contas, vale sempre lembrar que toda virtude é tímida. Portanto, não saia por aí dizendo que você é humilde, porque todo mundo vai saber que você não é. Só o outro reconhece a virtude de uma pessoa, não ela mesma. Jamais.